Bom dia, crianças! Vamos iniciar mais um dia? Vamos iniciar cantando o nosso bom dia. Bom dia, céu. Bom dia, sol. Bom dia, mar. Bom dia, mundo. O quê? Queremos cantar. Bom dia, você que é meu irmão. Bom dia, você que é do coração. Bom dia, você. Bom dia, você. Bom dia, você. De novo. Bom dia a você que é meu irmão, bom dia a você que é do coração Bom dia a você, bom dia a você, bom dia a você Tia Camila quer desejar do fundo do coração um bom dia, meus amores, pra vocês Vamos agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso pelo dia de hoje? Vamos lá? Então feche seus olhinhos, faça o sinal de respeito a Deus E vamos fazer a nossa oração do dia Querido Papai do Céu, te agradecemos por esse lindo dia Pedimos que continue nos abençoando e nos protegendo Protege e guarda a minha família, a família dos meus amiguinhos, a família da minha professora E guarda e abençoa também a nossa Escola Berso de Belém Amém! Amém, crianças? Então agora, vamos cantar uma musiquinha antes de iniciarmos? Vamos cantar aquela do Pedro, Tiago e João no Barquinho Mas eu quero que você faça o sinal comigo, vamos lá Pedro, Tiago e João no Barquinho Pedro, Tiago e João no Barquinho Pedro, Tiago e João no Barquinho No mar da Galileia No mar da Galileia Jogaram a rede, não pegaram nem o peixe Jogaram a rede, não pegaram nem o peixe Jogaram a rede, não pegaram nem o peixe No mar da Galileia No mar da Galileia Cristo Jesus mandou jogar de novo a rede Cristo Jesus mandou jogar de novo a rede Cristo Jesus mandou jogar de novo a rede No mar da Galileia Puxaram a rede, veio cheia de peixinho Puxaram a rede, veio cheia de peixinho Puxaram a rede, veio cheia de peixinho No mar da Galiléia No mar da Galiléia Que legal, crianças! Então, eles conseguiram muitos peixinhos Como é que eles conseguiram? Porque Cristo Jesus mandou jogar de novo a rede E quando eles jogaram aquela rede Veio cheia de peixinho Que eles fizeram força para puxar aquela rede Que bom, né, crianças? Porque muitos peixinhos, e eles ficaram, olha, para comer E assim, eles não sentiram fome Não é verdade? Então, agora, vamos nos concentrar E prestar atenção na atividade do dia A nossa atividade de hoje, do Infantil 3 Está no nosso livro Histórias em Cena É aquele livro cor-de-rosa, ó Livro Histórias em Cena Vamos encontrar a página, página 40, crianças Olha só Na página 40, você vai precisar olhar assim, ó Tá? A Tia Camila vai falar para você Primeiro, nós vamos observar esta folha O que você consegue observar nesta folha? O que tem aí? Tem uma geladeira O que mais que tem aí? Tem um armário E tem uma mesa Ah, então que ambiente é esse? Será que é no nosso quarto que tem uma geladeira, uma mesa e um armário? Não? Ah, será que é dentro do banheiro que tem uma geladeira? Também não Isso aqui é na cozinha, não é? Vamos virar Quando você virar, você vai perceber que realmente a Tia Camila está falando da cozinha Por quê? Porque na cozinha aqui fica o nosso fogão E para que serve o fogão? Para preparar a nossa comida Ó, aqui tem outro armário Só que agora ele está aberto E temos uma pia com o armário embaixo Você lembra que nós estudamos? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Então, olha só esse armário Ele está fechado e aberto Fechado e aberto Então, agora você vai precisar do seu material de apoio Da página 15 Olha só O que nós temos no material de apoio? São adesivos, tá, criança? Então, você vai ver a chapeuzinho vermelho numa janela Você vai ver um gatinho Você vai ver três xícaras Vamos contar Um, dois, três Você vai ver um banquinho Um bolo E uma cesta Então, conforme a Tia Camila for falando Você vai destacar o adesivo e colocar no lugar correto Ok? Eu quero que você observe aqui O armário que está aberto Você vai colocar no armário aberto As três xícaras, tá bom? Então, você vai destacar a xícara lá do seu livro de apoio E vai colar no armário aberto Depois que você colar a xícara no armário aberto Eu quero que você vire a página E coloque O bolo em cima da mesa O bolo em cima da mesa Onde é em cima da mesa? Será que é aqui? Não, aqui é embaixo da mesa O bolo em cima da mesa Então, o bolo vai ficar, ó Aqui em cima da mesa Ok? Então, você já guardou as xícaras Já colocou o bolo Agora eu quero que você pegue o gatinho E coloque ele deitado em cima da geladeira O gatinho vai ficar em cima da geladeira Tá bom? Depois que você colocar o gatinho em cima da geladeira Você vai pegar o banco E vai colocar na frente da mesa Onde é a frente da mesa? Aqui, ó Você vai colar o banco da frente da mesa Então, vamos repetir O gatinho em cima da geladeira O banco na frente da mesa O bolo em cima da mesa Quando você virar Você vai colocar aqui na janela Ó Na janela A chapéuzinho vermelho Que ela está olhando pela janela Aqui no armário aberto Você já colocou as xícaras E está faltando a cesta de frutas A cesta de frutas Eu quero que você coloque Em cima do balcão Tá bom? Aqui, ó Em cima do balcão Combinado? Então, você vai colar O banco O bolo A cesta de frutas A chapéuzinho na janela O gatinho As três xícaras Preste atenção para os conceitos Aberto e fechado Em cima Em baixo Na frente Atrás Tudo bem? Então, depois que você colar Essa primeira parte Você vira para a página Quarenta e três A tia feminina A tia feminina não terminou Olha só Aqui na página quarenta e três Você vai ver que tem Algumas pedrinhas Mas elas não são Com as cores iguais Tem uma mais clara E uma mais escura Só que eu quero que você Diferencie para mim Essas cores Olha só Que cor é essa, criança? Será que isso é um vermelho? Não Essa é a cor verde E esta cor, criança? Também verde Porém, eles são de tons diferentes Olha só Este é mais claro E este é mais escuro Então, eu vou chamar Verde claro E verde escuro E aí, olha só Você lembra da história Da chapazinha vermelha? Que ela estava levando a cesta? Então, vamos imaginar Que nessa cesta Tinha flores também A tia Camila cortou Umas folhinhas bem aqui Do verde escuro E do verde claro Então, o que você vai fazer? Você vai colar Na frente da pedra Tá bom? A mais clara Na frente da mais clara Assim E a mais escura Na frente da mais escura Depois que você colar Todas as folhinhas Claras e escuras Você vai pegar o seu lápis E vai ligar para o saquinho correto Olha só Nós temos o saquinho Das folhas verde claro E das folhas verde escuro Tá bom? Aqui está representado Por pedras Mas nós vamos fazer As folhinhas Igual como a tia Camila fez Tudo bem? O verde claro E o verde escuro Então você vai colocar O verde claro Na pedrinha mais clara E o verde escuro Na pedrinha mais escura E depois vai levar Para o saquinho correto Você vai ver Se ele é o claro Ou se ele é o escuro Tudo bem, meus amores? Ok E aqui Você vai fazer o que? Você vai desenhar As frutas E as flores Que a Chapeuzinho pegou Tá bom? Você vai criar Você vai imaginar Quantas flores ela pegou Quantas frutas E vai desenhar Por aqui Para a tia Camila Tudo bem? Então vamos relembrar A nossa atividade de hoje Nós aprendemos A colar os objetos Dentro Fora Aberto Fechado Na frente Atrás Embaixo Em cima Ok Depois nós vimos Dois tons de verde O verde claro E o verde escuro E nós colamos Lá na nossa atividade Então Façam Com bastante capricho Que essa atividade É bem divertida Um beijo para vocês Até a próxima Tchau